E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Ground Chaser de Immensional Chaser E bora lá então estar aqui, continuando a nossa campanha Dando isso então agora, a parte final aqui do Ato 14 Fora da estação, até que enfim a gente saiu Finalmente saímos, e agora? Vamos usar aquilo para chegar em outro andar Para isso, a gente precisa acabar com todos os inimigos Bom, vamos lá Bom, vamos lá Mas como a gente chega no território da areia daqui? Usamos um portão Portão? Todas as regiões do mundo dos demônios são fisicamente separadas umas das outras Nós usamos dispositivos chamados de portão para nos teleportar até outras áreas Usando um portão, a gente pode se teleportar para o destino que quisermos E essa estação é onde todos os portões estão reunidos Interessante E você só nos fala isso agora? Devia ter nos contado quando a gente chegou aqui Eu não sabia que isso ia acontecer Normalmente quando a gente passa as fronteiras Só pegamos um monotrilho e atravessamos um portão E quando eu começo com uma explicação muito grande Vocês nem escutam Se não escutássemos, não ouviríamos essa também E aí E aí Ahahahah! Haah! Haah! Ahahahah! YAH! Tchoo! Haah! Ahah! YAH! Ah! Ahah! Ah, tô com fome e cansada. Falando nisso, a gente continuou lutando e lutando sem ter uma refeição decente. Relaxa, assim que chegarmos na minha mansão, vou apresentar a vocês as iguarias do mundo dos demônios. As iguarias do mundo dos demônios. Isso sim é emocionante. Que estranho, o Kaiô tá muito quieto. Ah, eu só tô com fome. Quero chegar logo na mansão da areia. É isso. Não é tão estranho quanto eu imaginava É isso mesmo Mas parece estar desligado Hein? Então o que a gente faz? Eu sei lá, como é que eu vou saber como esse negócio funciona? Você não sabe Ali Eu acho que se usarmos esse dispositivo Deve ligar Ainda bem que a Mari tá aqui Tem alguma coisa errada? Isso é Uau, o que é isso? Hahaha, eu estava esperando vocês Como é? É o cara da sala de energia Vocês acharam mesmo que iam sair daqui vivos após me humilhar daquele jeito? Eu vou lutar com vocês na minha verdadeira forma Tá todo mundo bem? Nossa, que batalha difícil Vou iniciar o sistema É só atravessar aquilo? Isso, normalmente nós atravessamos em um monotrilho Mas não temos escolha Isso é seguro, né? Eu tô com um pouquinho de medo Não se preocupe Eu vou te proteger Como é que você vai proteger ela sem nenhum tipo de magia? Vamos pra mansão da Areia Esse é o Crimson River Uau, que lugar bonito Eu nunca vi um rio tão grande E meio que tinha pensado em lava quando escutei Mundo dos Demônios Chegamos finalmente Aquela é a casa da Areia É um castelo bem grande Castelo bonitão Todos vocês Bem-vindo a Crimson River Por que aqui do nada ela tá sendo arrogante assim? Shhh, fica quieta E beleza, temos aqui então o Ato 14 E eu irei estar encerrando o vídeo por aqui já Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Cliquem em gostei Compartilhem suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal CetriTals Deixa um comentário abaixo também se dá e se inscreva no canal também Bom, no próximo vídeo então a gente dá início a parte 1 do cap... E no próximo vídeo então a gente dá início a 1... E no próximo vídeo a gente dá início então a primeira parte do Ato 15, né? Então, até a próxima Falou!